Pet Shop São Luís, com tudo o que você precisa para cuidar do seu animal de estimação, aqui você vai encontrar rações, acessórios, tem também o serviço de banhitose, tem sugestão para o Dia das Crianças, olha só, essas calopsitas, gente, elas são bebezinhas ainda, estão sendo super bem cuidadas para ser bem dócil e é uma sugestão bacana de presente para o Dia das Crianças, com certeza. Pet Shop São Luís, fica na rua Conego Valadão, 1190, no Gopouvo, e o telefone é o 2414-355. Pet Shop São Luís, vem!